Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conferir o novo plano de assinaturas do PlayStation Plus, comparar com o Xbox Game Pass, ver os detalhes dos planos, valores e o custo-benefício. Então se você está chegando por aqui, dá um socorro nesse canal, se inscreve, deixa o like, faz um comentário, faz alguma crítica aí para ver o que eu posso fazer para melhorar. Estou super empolgado aqui para fazer conteúdo e vou estar muito feliz de ter você acompanhando aqui os vídeos. Agora em 2022, a novidade do momento é o novo pacote de assinaturas da Sony, com o PlayStation Plus. Eu vou comparar ele aqui com o Microsoft Xbox Game Pass, trazendo as assinaturas, ambos os pacotes vão estar com três opções, partindo de 16,66 e 59,90 respectivamente. Então vou começar aqui falando do PlayStation. O novo PlayStation Plus é um mix do antigo serviço de assinatura com o PS Now, com a nova funcionalidade de testagem de jogos. Isso na prática permite que você teste o jogo por um tempinho ilimitado, para saber se você realmente vai gostar do jogo, se não você não gasta o seu dinheiro. Além de um catálogo com mais de 700 títulos na biblioteca, que dá acesso a jogos que já foram sucesso nos consoles antigos, títulos próprios e de estúdios parceiros. E falando dos pacotes, temos três nomes aqui, Essential, Extra e Deluxe. O Essential fornece dois jogos gratuitos por mês, acesso ao modo multiplayer online, descontos e armazenamento na nuvem, como é o serviço atual. O Extra engloba o recurso do Essential, somado com mais de 400 jogos de PlayStation 4 e 5. E claro que o Deluxe contemple os benefícios dos pacotes interiores, que dá acesso ao usuário título de PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, e é claro que a funcionalidade de testagem, além de outros benefícios dos outros planos. Os novos pacotes vão ser lançados no mercado asiático em junho de 2022, depois América do Norte, Europa e o restante do mundo, respectivamente. No Brasil, o pacote Premium chega como Deluxe, já que o Pass Now não está disponível aqui. E vale lembrar que o serviço de streaming de games da Sony é a única fonte de catálogo do PlayStation 3. E como comparação, eu trago aqui também o Xbox Game Pass, que também conta com três pacotes de assinatura de títulos variados, tanto de estúdios próprios quanto de terceiros. A diferença aqui é que a Xbox permite que você jogue os lançamentos logo no primeiro dia, enquanto que a Sony não vai oferecer lançamentos nos planos do PS Plus. E falando dos planos do Xbox, nós temos o console, PC e Ultimate. O console contém mais de 100 jogos para console e descontos para membros. O pacote PC é voltado para os usuários de desktop e inclui o EA Play, com os principais títulos da Electronic Arts, além de ofertas e conteúdos exclusivos para assinantes. O Ultimate engloba os outros pacotes, além de jogos de dispositivos móveis, e ainda conta com uma assinatura do Xbox Live Gold, que é atualizada mensalmente e permite o jogador fazer streaming na nuvem, contendo títulos de Xbox, Xbox 360 e Xbox One. No lançamento do PS Plus, temos a promessa de ter 700 jogos entre títulos clássicos e modernos, indo acompanhado de Death Stranding, God of War, Mortal Kombat 11, Eternal, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales. Mas ainda não temos detalhes do cronograma de lançamentos, que ainda não foi divulgado. Está aí na sua tela o comparativo dos preços dos planos de tanto o Playstation quanto o Xbox. E se você ficou até aqui, agradeço muito a sua visualização. E obrigado por chegar até aqui. Se inscreve no canal, dá o seu apoio dando like. Preciso muito de apoio para começar aqui no canal. Obrigado e até a próxima. E aí